Ei, gente! Mais uma vez aqui no Jornal Regional. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelo carinho. Sabor em prosa, Jornal Regional, hein? Agora eu vou fazer pra vocês o quibe na coalhada, quibe cozido na coalhada. Você faz seu quibe bonitinho lá, carne, trigo, hortelã, cebola, tempero, tempero árabe e azeite. Faz lá bonitinho, né? Do jeito que eu já ensinei, tá bom? Se você não viu, assiste lá. Ou então me pergunta que eu mando de novo a receita. Vai colocar coalhada. Se você não fez a coalhada em casa, pode comprar iogurte natural. Coalhada, eu gosto de fazer em casa. Dois ovos inteiros, farinha de trigo e manteiga mesmo. Agora falta só o tempero que eu vou buscar aqui. Temperinho. Você vai fritar primeiro o tempero, nessa maravilha dessa manteiga. Vai coar os ovos, a coalhada e a farinha de trigo. Vai coar e vai fazer um molho, vai engrossar e põe o quibe, tá? Bom, já fiz várias coisas. Coloquei na panela a manteiga mesmo, que fica mais gostosa, com tempero. Se você quiser colocar alho, pode colocar também, tá? Fica à vontade. Olha que creme maravilhoso. Aí você coa a coalhada, a farinha de trigo e os dois ovos. Coou ali, bonitinho. Vai para a panela, que já está frita na manteiga o tempero. E o alho, se você quiser. Deixa engrossar, coloque os quibes. É rapidinho, viu, gente? Olha que maravilha. Olha. Que prato, ó. Nossa, que prato maravilhoso. Vou até comer, para vocês verem. Você vai, o quibe está lá, bonitinho. Cozido, ó. Sim, 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 sim. A dica de hoje é essa. Quibe na coalhada, maravilhoso. Beijos.